Música Tem uma história no avião com a atriz da Globo Eu até fiz texto sobre isso já Ah, eu lembro disso Eu tinha mostrado esse disco que eu fui gravar com o Ale Oliveira Ah, eu digo, a gente tava viajando pro Rio fazer show Aí eu lembro até que quando a gente Quando foi comprar, eu perguntava Coloca vocês um do lado do outro Falei, claro que não, né, bicho? Como é que eu vou ficar grudado no Diguinho? Não dá Aí o cara que ele fez Ao invés de ele colocar cada um numa fileira Ele colocou nós dois só com uma poltrona no meio Então tava eu, o Diguinho na janela, no corredor E uma poltrona no meio O Diguinho tava mais pesado do que tá hoje Tava bem mais espaço Eu ocupava espaço pra carregamento Cada um ocupando uma cadeira e meia E aí veio essa atriz da Globo Carregando, entrando pelo corredor aqui Quando eu fecho o olho, lembro dela vindo aqui Sabe quando a pessoa vem animada? Tá fazendo um voo, sabe? Um óculos assim, ó Dá aqui, ó Com fone de onda da BL no ouvido aqui, ó Não dá pra falar o nome? Não dá pra falar quem é? Não, melhor não falar o nome É impossível Melhor não É Ela detesta a gente Ela balançou na cabeça aqui, ó Curtindo aqui Toda a pessoa Quando ela olhou o lugar dela E viu que era entre a gente Uma amiga, o semblante dela Murchou O óculos derreteu Aí eu na hora que pensei Eu já falei Não, seu lugar é aqui? Pode vir Vamos dar um jeitinho Comecei a trocar ideia com ela E ela não respondia Era um monólogo, né? Aí ela sentou, meu Apertadinha assim Ela nem encostou Não dava pra encostar Ficou só Ficou assim, ó Aí eu falei Tá desconfortável aí, né, meu? E ela não respondia Né, meu? O cara é um caminhoneiro E o de gritando Igual o feirante Não tá nada bom aí, né? E o de guinho do lado dela Ficou Cala a boca, meu Não dá vergonha, velho Calma, pô Resolva essa treta aí Lê o comissário Chegou a minha comissária A comissária veio E tal Ficou Ela não quer ficar aqui, não Tá meio apertado pra ela E tal Aí arrumou um lugar pra ela Ela saiu Nem olhou pra trás Aí eu ainda Pô, agradece aí, né, meu? Ela agradeceu Foi embora E aí eu fiquei narrando o voo todo Na hora que chegou Tá chegando a refeição aí, hein? Pega uma barrinha Pega uma barrinha Ficava gritando pra ela Ela levantou Falei, vai no banheiro Vai cagar, vai mijar Falei gritando assim Até chegar no Rio de Janeiro Foi o voo mais longo pro Rio Que ela fez, com certeza Grande estrela da Globo Cara, não é uma grande estrela Mas já fez bastante novela Fez bastante novela Filme nacional Ah, sei lá Hoje deve ter o quê? Uns 55 anos Mas cara, tá com tudo isso, será? Acho que sim, velho Quando eu era moleque Ela já atuava Eu já era criança Ela já era Uma jovem Uma ninfeta De vinte e poucos anos Ninfeta não Uma ninfeta pra caralho Mas o que é ninfeta? Não é só uma pessoa jovem? Ninfeta é uma jovem Já adulta Sensual Ah, é? Então, desculpa Falei bosta Tipo Anitta Presença de Anitta Ah, tipo É o Lisboa Nessa época aí Ela é bonitona, hein? Das grandes expressões Da ninfeta Que teve no Brasil E aquela Quando lá Teve a Engraçadinha Que a Aquela atriz A gente fez a Calde Arraia Nova Como é o nome dela Porra, caralho Agora me fudeu o nome dela Que novela? Engraçadinha Que a Calde Arraia fazia Ana Paula Arósio Não foi não Foi aquela outra atriz Vou pegar o nome dela aqui A A A Engraçadinha é uma série Foi uma série Baseada na obra De Nelson Rodrigues Certo E aí Pô, a Calde Arraia fez o papel principal E ela O papel dela jovem Era feito por essa atriz Que eu não vou lembrar o nome agora Nem a pau Mas eu vou pesquisar Você por favor pesquise Porque isso vai mudar Ela tem uma aparência jovial até hoje É muito bonita Atriz, cara Graçadinha Não, mas hoje em dia As mulheres não ficam feias, né, meu? Tem uns procedimentos estéticos aí Que você fala A mulher tem 50 anos Caraca, velho Eu vou te apresentar um pessoal Ah Você vai ver como Fica ainda feia Fica? Fica, fica Você tá falando de mulher Alessandra Negrini Ah, sei Ah, essa minha A Calde Arraia é engraçadinha Essa mina tá bem demais Realmente, aí ela não envelhece Ela é impressionante Mas quem que tá estragado? Você quer me botar na berlina, né? Tchau Tchau